É, e além das pressões inflacionárias, há o temor, há o risco de apagão aqui no país. O governo federal está apostando na concessão de descontos para reduzir o consumo de energia nos horários de pico. Repórter Daniel Lian. O governo publicou a portaria que oficializa o programa para estimular a economia dos grandes consumidores de energia, como as indústrias. Em troca de consumo racional, é oferecida uma compensação financeira. A medida vale até 30 de abril de 2022. O objetivo é controlar o gasto de energia no horário de pico, quando há maior demanda por eletricidade. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê dificuldades para os meses de outubro e novembro. Os principais motivos são o início da onda de calor, quando se consome mais energia, a recuperação econômica que leva as empresas a produzirem mais e a crise hídrica que esvaziou os reservatórios das hidrelétricas. Com todos esses fatores, aumenta o risco de sobrecarga no sistema, deixando o país mais vulnerável a blackouts pontuais. O governo nega risco de apagão. Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que o setor industrial deve participar e contribuir para garantir a segurança do fornecimento. O ministro Bento Albuquerque tinha prometido incluir o consumidor residencial no programa, mas a portaria mirou apenas os grandes consumidores. As indústrias vão ter que formalizar propostas para economizar energia. A empresa se compromete a cortar o consumo e negocia o valor de desconto para as metas por dia de semana e localidade. Cada proposta pode ter validade de um a seis meses. Excepcionalmente, o prazo pode ser menor. As empresas terão que cumprir ao menos 80% da meta estabelecida. Cerca de 1.100 companhias estão aptas a aderir ao programa.